...nota de 100 dólares na minha mão. Quem quer 100 dólares? Eu quero. Todo mundo. Quem quer 100 dólares? Eu quero. Os dois querem. Eu quero. Mas quem quer? Quem quer? Eu quero. Eu quero. Eu já devia ter. Eu gostei. Não sei. Isso que eu fiz justamente pra ilustrar, eu quero ou eu vou buscar? Eu vou buscar. Entendeu a diferença? Você veio antes? Tudo bem, você estava um pouco atrasado, mas você também acabou levantando. Só que eu tive que perguntar três vezes. A reação é o primeiro momento, né? É querer muito alguma coisa, é ir atrás de alguma coisa e não ficar esperando, teorizando. Havia por trás de tudo isso, além do fator dinheiro, além do fator planejamento, havia algo que era importante, que era o seguinte, era ver a capacidade de querer de você. O mais importante de tudo é querer, querer muito.